Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayani, hoje é dia 24 de novembro de 2021 e esse é o nosso episódio número 718. A empresa de hoje é a Coppel. Se eu não estou completamente equivocado, é a companhia paranaense de energia elétrica. A gente acabou de ver uma outra elétrica, de fato existem muitas empresas de energia elétrica na bolsa, então a gente acaba realmente encontrando elas com certa frequência. A gente não tem números completos de 2019, vamos completar 2019 e 2020. Por que eu nunca fui investidor na Coppel? Olha, acho que é uma das empresas que tinha, pelo menos aqui, o endividamento mais baixo do setor elétrico, 1,2 no mínimo, a 0,63. Quando a gente vê direto, mais de 1, mais de 1,5, mais de 2, às vezes 3 e mais. Passivo sobre patrimônio, bem tranquilo. Enfim, liquidez corrente aceitável. E o preço sobre lucro já era atraente ali. Agora, o fluxo de caixa livre era outra história. A gente vai ver o que aconteceu com o preço dela desde então. Vamos catar esses números. Então, vamos pegar para 2020, dfp. E vamos fazer o que nós fazemos de praxe. Tentar entender isso aqui. Acho que está aqui, olha. Nós temos aqui o consolidado, 3 anos, tem o reapresentado aqui. Vou usar o reapresentado. E vamos que vamos. Então, vai ser o consolidado dessa coluna aqui. Então, patrimônio líquido. Dezesseis bilhões e trezentos e trinta e seis. Passivo. A gente soma o circulante. Seis bilhões e setecentos e vinte e três. Com o não circulante. Doze bilhões e novecentos e oitenta e nove. Então, fica em dezenove e setecentos e doze. Vamos olhar empréstimos e financiamentos. Um bilhão e cento e treze. Mais os debêntures. Dois bilhões e cento e oitenta e cinco. Mesma coisa para pagáveis em longo prazo. Mais dois, nove, três, quatro. Dois bilhões e trinta e quatro. Mais debêntures. Cinco bilhões e trezentos e trinta e três. Então, totaliza onze bilhões e quinhentos e sessenta e cinco. Então, eis aqui as relações. Dívida bruta sobre patrimônio líquido ao fim de dois mil e dezenove. Ficou igual. Segunda casa decimal. Interessante como ficou estável aqui. Eu acho que... Nem sei, mas assim, deu até o mesmo número de patrimônio líquido. Sei lá. Algum probleminha pode ter acontecido aqui, mas... Não vejo tanto problema para ficar lutando aqui agora por uma precisão. Agora a gente vai ver a liquidez corrente ao fim de dois mil e dezenove. Então, é o ativo circulante. Seis bilhões e seiscentos e setenta e oito. Divididos pelo passivo circulante. Seis bilhões e duzentos e setecentos e vinte e três. Então, vai dar quase um ponto zero aqui. Parelho com o que tinha em dois mil e dezoito. E é um número que não dá muita margem assim. A gente sabe que esse tipo de empresa tem. Tem um giro de capital bom e tal. É compreensível, mas estava sem margem aqui também. Receita. Aqui. Quinze bilhões oitocentos e sessenta e nove. Lucro. Dois bilhões e sessenta e três. E fluxo de caixa livre. Vamos achar. O que vai ser? Assim falo. A soma do caixa operacional. Nesse caso, dois bilhões e novecentos e quarenta e cinco. Deixa eu verificar aqui. Mais o de investimento. Nesse caso, é negativo. Porque foi investido, o dinheiro saiu. Menos um bilhão meia meia quatro. Então, o fluxo de caixa livre em dois mil e dezenove. Foi um bilhão duzentos e oitenta e um. Coletados os números para dois mil e dezenove. Mesma coisa, só que para dois mil e vinte. Vamos lá. Então, a gente tem aqui a coluna dois mil e vinte. Patrimônio. Vinte bilhões e duzentos e cinquenta e um. Passivo. Nove bilhões e seiscentos e cinquenta e quatro. Que é o passivo circulante. Com mais dezesseis bilhões e oitocentos e oitenta. Que é o passivo não circulante. Então, o passivo subiu bastante, né? Empréstimos. Vamos ver se o passivo subiu devido a empréstimos captados. Então, ou a dívida, né? Eu quero dizer. Empréstimos e debêntures. 718 já foi um salto, sim. Debêntures já foi para um bilhão e oitocentos e oitenta e um. Já foi um salto. Vamos ver para longo prazo. Dois bilhões e quatrocentos e setenta e um. Não, foi uma queda esse número. E aqui, quatro bilhões e oitocentos e setenta e seis. Na verdade, total, vamos ver aqui. Acho que não... Até caiu. Então, tá. Então, olha só que interessante. Aí, a dívida bruta sobre patrimônio entrou no espectro que nós gostamos. Que é de zero a zero ponto cinco. Tá bem no limite aqui. Por outro lado, o passivo subiu. É um ponto trinta e um. Então, assim, não está ruim, longe disso. Mas já está se distanciando daquele um aqui de dois mil e dezesseis. Por enquanto, olha, isso aqui não é motivo para a gente abandonar essa empresa. Nem de longe. Taxa de liquidez corrente. Vai ser o ativo circulante. Onze bilhões e quatrocentos e sete. Divididos pelo passivo circulante. Nove bilhões e seiscentos e cinquenta e quatro. Então, vai dar um ponto dezoito. Melhorou. Não passou daquele um ponto cinco que a gente pede, né? Prefere muito como um mínimo. Receita. 2020. Dezoito bilhões e seiscentos e trinta e três. Depois eu vou ajustar pela inflação. Lucro. Três bilhões e novecentos e dez. E o último número a se pegar aqui é o fluxo de caixa livre. Mesma coisa, pego o operacional aqui. Três bilhões e novecentos e quarenta e um. E soma com o investimento, que sempre pode ser negativo. Um meia meia oito. Então, deu dois bilhões. Duzenta e setenta e três. Beleza. Agora eu estou fazendo ajuste pela inflação aqui das receitas. Eu gosto de olhar isso mais para ver o quanto cresceu. Não tiro média muito de receita, não. Agora o lucro ajustado pela inflação. A gente vai voltar esses números, especialmente pela média. E agora a gente vai pegar a média. Pronto. Mesmo sem considerar os múltiplos de preço, dá para pensar aqui em algumas coisas. Olha, a discrepância entre lucros e fluxo de caixa livre. Inclusive na média de dez anos. Então a média aqui é dois bilhões e duzentos do lucro em dez anos por ano. E do fluxo de caixa livre, cento e trinta. Outra discrepância que a gente tem que admitir que nos últimos cinco anos o fluxo de caixa melhorou demais. Não chega muito perto do lucro, mas de cento e trinta vai para quase um e quinhentos. Mais de dez vezes. Mais de onze vezes. Então, enfim, aí teria que pensar, entender no que confiar em termos desses números de fluxo de caixa. Vai se manter bom como teve nos últimos cinco anos ou não? Outra coisa que dá para fazer muito rápido é bater o olho aqui no lucro e comparar com o patrimônio. Então, dois bilhões e duzentos dividido por vinte. Então é mais de dez por cento. Não é mal não. Por outro lado, o fluxo de caixa livre de cento e trinta milhões de um patrimônio de vinte bilhões, aí não é bom. Vamos ver agora o preço dessa empresa hoje. Então, aqui está dizendo que a capitalização de mercado é de dezesseis bilhões e cem. É interessante que desde a última vez que eu olhei, não mudou muito não. Vou até perenizar esses números aqui. E o que pensar desses números, né? É uma empresa que tem fundamentos aqui tranquilos, balanço. Confiando apenas nos números que eu já peguei. E o músculo não está ruim não, né? Sete não é nada mal. Agora, e esse fluxo de caixa, né? É complicado de pensar. E se olhar o fluxo de caixa livre versus nos últimos cinco anos, aí fica bom. Então, assim, o que eu vou fazer aqui é fazer mais um episódio, pelo menos, tentar entender melhor um pouco, né? Aprender um pouco mais para ver se tem algo aqui. Porque realmente não está tendo motivo. A gente trabalha com aquele método de filtrando, né? Encontrando motivos para passar para outra empresa, mas aqui não vejo motivo para mudar de empresa ainda não. Pelo contrário. Então, a gente volta a Coppel na próxima. Grande abraço. Tchau, tchau.